Pessoal, beleza? Hoje estamos dando um tour aqui no Jardim Secreto, no bairro Vista Alegre. E ele abre aos sábados e domingos, às 15h às 18h. Tem um cachorro bem bonito. Viva os detalhes. Um ótimo lugar aí para dar uma passeada. Tem bastante detalhes mesmo. Se você não ficar atento, passa despercebido. A saúde está em alta e a sua está em dia. Um violão. Um violão. Um lugar para o pessoal tirar fotos. Olha o Instagram do local aqui, Jardim Secreto, CTBA. Tem uma casa na árvore ali. Dá para subir. Tem uma bruxinha, umas plantas. Aqui alguns detalhes. Um telefone ali. Um relógio. Um galo. Esses galos antigamente, não sei como que funciona, mas ele mudava de cor. Indicando se vai chover ou não. Esse aqui é tipo uma chaleirinha. Tem um balanço ali na frente. Onde tem um balanço. Não? Gostei dessa frase, que os sonhos nunca envelhecem. Se a gente olhar na direção certa, vai ver que o mundo todo é um jardim. Faz um violão aqui, você vê que tem que cuidar com vários detalhes, há uma raquete ali na árvore. Aquilo ali em cima eu não sei o nome, mas pode ser usado aí. Deve estar sendo usado para um ninho de passarinhos, né? Aproveito muita coisa, tipo tem o banco aqui, tem o vaso embaixo. Ali tem um balanço. Ana, não fica mexendo em um rabinho dele, porque achou que eles não gostam, sabe? Eu não pegue em um rabinho. Sim, você está lá pegando em um rabinho dele, não pegue. Oi. Oi. O que é isso? 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 O que é isso?